A gente tem uma mensagem para passar para vocês, né? A gente precisa começar a sentir a presença de Deus em tudo que ocorre em nossas vidas, né? Ele está presente em tudo, no universo. Nada acontece na sua vida, nem na minha. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, uma lição, um aprendizado. A gente precisa começar a observar o mundo ao nosso redor e a gente perceber e ver essa perfeição, seja na natureza ou nos animais. Tudo é vida, tudo é energia. Quando começamos a entender que fazemos parte de um todo e que somos Deus em ação, não sofreremos mais por coisas pequenas que hoje ainda nos atormentam, sabe? Me linde, falou mal de mim, falou... Ah, para! Jesus disse, né? Vós sois Deus. Por que será que a gente não acredita nisso, né? A gente não sente isso. Pensa nisso. Estou ficando por aqui. Tchau, meu gente.